Mas, cara, querendo ou não, né? É uma vida, né, velho? É uma adolescência, né? 15 anos, pô. Tô com 30. Comecei com 15 pra 16, entendeu? Então, voando. O dobro da sua vida você fez... Foi, foi dedicado a isso, né? Perdi dois anos aí na pandemia, mas não perdi não, porque nunca tá parado, né? O dobro da sua vida, velho? É metade, mais da metade da sua vida. Não, o dobro, ele tinha vivido 15. Aí o dobro, mais 15, pô. Tá errado, velho. É, só o matemático. Não, beleza. É por isso que ele é o calculador humano, ele falou que eu... O dobro da sua vida é 60 anos. O dobro da sua vida é, não, é verdade. Você tinha vivido 15 anos e depois você dedicou mais 15. Mas aí voltando, né? Aí veio a Furacão, fizeram a Furacão aí e, cara, foi um fiasco, né, cara? Foi um prejuízo enorme pros caras. Na época, moleque, ajudava, né? Nos cartazes, colar cartazes. Época maravilhosa de colar cartazes, mano. Madrugada inteira, cartazes em cima de cartazes e vau e vambora e que farra que era, né? Era gostoso. A galera que ia era bom. Era muito assunto, cara. Muito assunto. Então, né, igual eu falo. Aí veio a Furacão, cara, aí no mesmo mês, Exposição Itamaraty, lançaram aí, bonde do forró, não sei o quê. Veio uma atração, mano, pesada. É, bonde do forró nessa época. E o bonde do forró na época. Então, mais ou menos aí 2008, cara. 2007, 2008. História daço, velho. Bonde do forró, volume... Já era o... Já era o 3, né? Volume 3 já é. E já era o 3, o bonde do forró, velho. Hoje já deve estar no seu 68, por aí. Ah, é por aí, velho. Mano, não vou te falar. Não, mas foi sinistro. Aí a galera toda que estava fechado o ônibus, mano, pra Furacão, começou a vender, devolver ingresso e... Puta merda, velho. Só mudaram a rota, né? É, vende o bar. Aí vende a Astor, ah, vamos pra Itamaraty. Não, deu uma galera. Mas por ser muito grande, cara, lá. Você lembra dos Velozes Furiosos nessa época? Cara, eu lembro, velho. Isso que eu ia te perguntar. Se você chegou a tocar nesse negócio de Velozes Furiosos? Era mais ou menos na época que eu estava começando, né, cara? Ah, você lembra disso, mano? Eu não lembro, velho. Então os carros ficavam dando zerinho lá na usina, pode crer? É, isso aí. Saudoso Paraíba. Eu lembro que um cara botou a bunda na janela. Paraíba, o Pará que trouxe... Rapaz, o Pará foi um dos caras que movimentou Astor Fudutra de uma forma que muita gente não sabe, cara. O cara era... Não tinha parada aqui, Astor Fudutra. Ele criava as paradas, né? Ele criava tudo. E os Velozes Furiosos ali, mas era moleque. E os Velozes Furiosos teve... Três edições. Lá teve em frente o Barracão também, teve. Lembro, lembro. Você lembra? Lembro, lembro. Pois é, teve também. O cara fez ali na pista. Na pista. Que isso? Foi e rolou manobras de... Ele gostava, né, cara? O cara era... Ele gostava da festa. Porra. Ele gostava da festa. Então rolava aí nessa época aí. O que foi? Depois da Furacão, o Paraíba chegou aí, começou a fazer uns eventos, colar com a galera. Moisés, na época do Pirasson e tal. Então teve sempre aquele negócio, né, cara? Eu, como eu sempre estive com o Nelsão, já toquei em Pirasson, claro. Gente, isso aí não influencia não. Mas faz assim, que no começo, o automotivo, ele tinha meio que uma rinchazinha, entendeu? Pode crer. Então o que acontece, o cara começou ali, o Nelsão começou, e eu sempre tocando com o cara. Então a minha exclusividade era com ele. Ele falou, ó, você vai ser DJ fixo meu, cara. Você vai tocar pra outra equipe, não. Não, beleza. Né? Eu ganhava. Pô, beleza. Então, fechou. Então, o que acontece? Já toquei. Claro, então, sem problema nenhum. O Moisés é um grande profissional, um cara incrível, gente boa demais, né? E tanto como o Felipe também. O Felipe que também hoje tem Xbox aí. Mas, nada, nem dos dois hoje trabalha com aqueles... Moisés ainda... Paredão. Né? Voltaram pra uma área diferente. Não, Moisés ainda tem o som, mas trabalha hoje é com palco, estrutura. Outro lance. Né? Mas, é... Então, rolava essa parada aí, né, cara? Então, eu tocava mais em eventos com Xbox. Por isso. Nessa época dos anos 2000 aí, essa parada de paredão, velho. Tinha, assim, a gente que curtia, eu lembro que colocava um paredão na praça, no campo do... Portoense. Portoense. Tinha meio que um negócio assim, assim, ó, esse evento vai vir um maior paredão. Aí no outro, ó, esse aí é maior do que aquele outro. É, velho. Tinha uma parada que os caras começavam a criar som, velho. Geralmente, cara, essas equipes assim, elas agregam, entendeu? Eles não montam. Igual a Furacão em si. E a Furacão hoje, agora ela tá vindo com um projeto diferente dela, entendeu? Mas ela andou alugando muitas equipes. Aí só bota o painel, tá ligado? Furacão 2000. Ela aluga uma outra equipe lá e tu põe. Tivemos aqui também no Portoense, em 2008, a Pipos. Pipos Evolution. Lembra da Pipos. Que porrada de som, mano. Que coisa. Quem foi? A galera da antiga aí que foi na Pipos. E quem não foi e lembra que era moleque ainda, mas morava no Rabicho. Meu amigo, eu vou te dizer. O sonho é lá, né? Não, cara. Quando ela soltou o grave, que ela fez boom. Cara, quem tava na frente arredou e ficou quase 4 metros de distância do som, cara. Pra sentir a potência da parada. E o Pokémon na época ainda, né? O Pokémon também. O grande DJ toca hoje ainda, tá? Mas o Pokémon na época, ele ainda, ele... Estradão. Sacudiu demais. Mano, eu lembro do DJ Cabide, velho. Cabide, tá aí também. Cabide é um... Quero dar uma vantagem ao vivo, tá ligado? Cara, era muito... Na época, né? Que quando eu comecei, aí foi a febre mais... A febre... Lógico, já sempre teve, tá? Mas o encontro de som ganhou uma proporção diferente, né? Como era feito... Antigamente era meio que bagunçado. Aí o Nelson, o Felipe, os caras sempre... Não, vamos fazer diferente. Então, sempre tinha o DJs, sempre tinha iluminação. O encontro de som noturno, cara, o Nelson fez, a galera, que é isso, ficou bom pra caramba. Então, né? Aí, porra, o encontro de som acabou quando teve aquela treta lá na usina, que, né? Teve os tiros e tal. Foi o do... Teve os tiros e tal, os caras correm batando TNT, tá ligado? Salve Renato e salve Jão aí, velho. Vocês estão brincando. É, então... Não ia falar esse detalhe não, Renatinho. Mas é, cara, eu escondido... Quando o Nelson chegou, cara, a gente riu hoje, né, cara? Graças a Deus não teve vítima, cara. Mas eu vou te falar, foi um... Nunca aconteceu isso comigo, entendeu? É isso, né, velho? Eu acho que a maioria das pessoas também. Eu acho que nunca aconteceu isso, né? Igual eu falo, porra, lógico, a reação do cara é baixar, né, velho? Mas ele baixou atrás de um pano TNT que cobria a mesa só, mano. Vou baixar aqui, que, pô... Teve decorrendo pra dentro do freezer lá. É, tem um amigo nosso que pulou pra dentro do freezer. Abriu o freezer e eu tô pra dentro do freezer geladaço. O cara lá, se congelando lá dentro. Ficou doidinho. Esperando a poeira baixar. Não tem base, não. Depois que passa, a gente dá risada. Não, lógico, mano, mas... É, hoje a gente ri, cara, e tudo, mas... Foi... Foi louco, mas... Então foi o final, então, depois disso... Não, depois disso aí, acabou, né, mano? Parada de encontro de som, encontro de som. É, não, acabou não. Deu aquela esfriada, né? Os encontros de som, tal, pá... Creio eu, hoje, se o nosso Nelson tivesse aí, ainda rolaria, estaria rolando... Não encontro de som, mas algum evento, né? Com o som da X-Bag, porque chegou num certo ponto que acabou. Não tera encontro de som, mas era... Evento. O Nelson e o Felipe montavam só a caminhonete, né? Que atendia... Nossa, você tá louco, mano. Atendia MC, banda, o caramba, a quadro tão... Mas a parada do encontro de som não era maneiro, tipo... O cara levantar lá o porta-malas e bater de frente com o som do outro, pá, aquela doideira, barulhar, você não escuta nem a música direito. Claro que era, peixe, mas hoje vivemos... Hoje, né, na época, começou a ficar muito violento, né, cara? É, tô ligado. Né? Aí fica estranho, fica complicado, como é que você faz e tal. Às vezes, as pessoas não aguentam provocações. É, tem isso também. Vamos lá e vem para a Iba, cara, no evento lá, que eu vou te falar, meu irmão, quando a galera viu o comboio da Xbox chegando, eles não entenderam nada, porque era só caminhonete, cara, era só parede. O carro mais fraco que tinha lá era um Corsa, mesmo assim, com a tampa toda fechada de som. Pode crer. O resto era caminhonete, era saveiro com cabria aba, que não sei. Mano, os caras ficavam bolados. Mesmo assim, tinha uns que iriam dar uma ré ainda na saveiro, num carro, mas rolava. Falava, gente, vamos brincar um pouquinho aí, na moral, aí sim. A galera comprava a ideia e deixava... Quando vai brincar na moral, tudo bem, né, cara? O problema é quando já passa, já começa a virar agressão, aí o cara fica estressado com o outro e tal. O legal do evento, o legal do som, do racha, aí é racha, na verdade. Tem diferença do encontro para o racha. Esse que você está falando aí é o racha. Então, acontece o racha, o cara põe para onde é que ele chegar e quer calar o carro que estiver tocando. Ou seja, igual um leão chegando, tem um leão aqui com as leões, chega outro leão, feio, o leão chega e... O macho alfa ali. O felino vai lá, feio, fala, ó, quem manda aqui sou eu. Então, beleza, vamos lutar, né? E que vença o mais forte. Era isso aí que rolava mais ou menos no encontro de sonho, no racha que rola, né? No encontro de sonho, no encontro de sonho, a galera vai, se encontra, liga os carros junto, para ter aquela qualidade. Mas aí é mais ali no ambiente próximo ao carro. E o DJ tocando para ter um negócio organizado, né? Pode crer. Mas um racha, mano, é da hora. Um racha é... É maneiro. É, um racha é top. E eu só não gostava quando fazia no clube, porque eu não dormia, tá ligado? Tudo dava para frente na minha casa. Barulhaço, velho. Barulhaço. Ô, é muito barulho, velho. Você quer ver? Muito doido, cara. Ô, mas esse negócio do Vialoas, velho, você me deu uma nostalgia que eu lembro dessa porra, velho. Que é das antigas, mano. Eu lembro que teve um cara, viado, que era no Chevrolet. Chevrolet era a traseira, né? Tava dando um zerinho lá e tal. Véi, o cara botou a bunda na janela e baixou as calças que estão rodando na bunda na janela, assim, eu lembro disso. É uma imagem que não saiu da minha mente, né? 380 graus, né? Seria estranho, né? E o Chevrolet lá, ó, rodando igual uma piorra. Lembrando que é figurinha, né? Que é um cara que... Sacanagem, velho. Muito fono. Mas era gostoso, cara. Eu falo, cara, é... Quem viveu essa época aí, foi bom, cara. Eu acho que, assim, você já deve ter vivido coisas também na sua época que pra você seria mais gostoso daquela época do que... Pô, aquela live que era legal minha, que eu... Entendeu? Eu acho que isso aí vai muito dar... Se voltar hoje, talvez não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mano. Você acha que Mamonas do Sacino estaria fazendo sucesso hoje, cara? Pode crer. O Sacino já tinha quebrado há muito tempo, na real. Mano, mano, os caras eram mitos. Os caras revolucionaram a parada. Levaram um rock misturado com baião, com axé, com... Zoeira. Doideira, né? Com zoeira. E o cara do nada, aí... Estouraram os Mamonas. Aí, aquela coisa toda... Eu nem era um moleque. Chorei pra caralho. Aí, eu... Obrigado.